A melhor programação se liga Instituto Nacional do Direito da Criança e do Adolescente em parceria com a TV Web Estação 26 estamos aqui hoje para mostrar para que a comunidade conheça aqui o Centro Social Luterano Cantinho do Girassol que fica aqui na Selândia e eu estou aqui com o coordenador geral o coordenador geral Sr. Marcos para falar um pouquinho aí do Cantinho do Girassol Bom dia a todos o Centro Social Luterano ele já começou suas atividades desde 1971 em 72, no dia 16 de março ele foi inaugurado para desenvolver suas atividades para assistência às crianças que naquela época não tinha nenhuma entidade aqui que pudesse não tinha nenhuma entidade próxima ou alguém que pudesse cuidar das crianças dessas mães ou famílias que vieram morar aqui em Ceilândia então foi criado esse projeto com esse intuito de facilitar a vida das mães para que elas pudessem desenvolver suas atividades profissionais no plano onde ter um lugar seguro e condizente para que as suas crianças pudessem ser alimentadas e educadas nós vamos lá dentro para conhecer um pouquinho aí desse espaço né que recebe aí crianças e adolescentes aqui da cidade de Ceilândia nós estamos aqui né no ginásio onde está sendo construído aqui no Centro Social Luterano Cantinho do Girassol e o coordenador geral vai falar um pouquinho né como que eles conseguiram construir essa parte aqui do ginásio mas também que precisa ser terminada então vamos saber um pouquinho aí como que ele conseguiu fazer essa primeira fase e o que ele precisa aí para terminar a segunda fase aí da construção do ginásio bem, esse ginásio aqui já é um sonho do Cantinho do Girassol há pelo menos uns 15 anos desde uns 15 anos atrás já se sonhava que pudesse ter alguma cobertura e uma arquibancada aqui para melhor atender as crianças ou os adolescentes né para que eles possam desenvolver suas atividades até no ano passado era só a quadra então as crianças vindo para cá elas estavam sujeitas a ter sol ou chuva ou ter que interromper as suas atividades esportivas devido a chuva ou o excesso de sol então esse ano nós conseguimos vamos assim, através de um edital junto ao CDCA fazer essa primeira parte do projeto que é fazer só a cobertura da quadra e a arquibancada nós construímos com recursos próprios ainda está faltando fazer a cobertura da arquibancada e fechar as laterais para que quando se evite com que a chuva entre aqui mais fácil e até para que haja uma proteção maior com relação ao sol que devido ao horário ele sempre chega até a metade da quadra aqui então ainda está faltando um pouco mas já é um alívio muito grande ter essa parte coberta para que as atividades das crianças possam ser exercidas de uma forma digna e bem salutar aí além desses projetos aqui nós temos outros projetos que estão relacionados ou para atendimento das famílias tanto da comunidade como dos pais que tem suas crianças aqui no cantinho de girassol um projeto que visa o empoderamento da mulher é o curso de costura que nós chamamos de costurando novos caminhos esse projeto está sendo concluído esse mês agora de outubro os outros dois projetos eles têm como nome famílias fortes que tem como finalidade fazer com que as famílias elas se unam com relação a e tem noções do que que vem a ser o consumo excessivo de álcool ou de tabaco ou de drogas e como é que elas podem podem melhorar ser conscientizadas que esse consumo não é salutar para o desenvolvimento tanto da criança ou deles como família e outro projeto é um de empoderamento das mulheres que se chama mulheres fortes o próximo projeto agora vai ser feito só em março do ano que vem devido ao calendário agora é meio curto agora final do ano para que ele possa ser desenvolvido ele tem como objetivo empoderar a mulher informando ela de tudo aquilo que ela pode se beneficiar e quais são os programas que existem no qual ela pode ser uma vida mais digna se ela por exemplo estiver sofrendo alguma violência de qualquer tipo ela é instruída para procurar seus direitos de uma forma que ela se sinta mais humanizada dentro do processo de socialização programa da rede social mostrando aqui o cantinho feliz o cantinho feliz aqui do cantinho do girassol com essas crianças bom dia criança bom dia bom dia bom dia vamos aí né seu marcos mostrar um pouquinho aqui desse espaço temos ali a coordenação pedagógica como que funciona essa coordenação pedagógica aqui do cantinho feliz a coordenação ela tem como objetivo sempre verificar se tem alguma alguma diferença entre o aprendizado de uma criança ou outra e até justamente para fazer com que ele cresça mais com o aprendizado que é colocado para a criança de 1 a 3 anos ele é adaptado logicamente para que essas crianças tenham o melhor desenvolvimento possível tanto o motor como o social entre elas dentro de uma sala então o objetivo da coordenação é justamente para tentar resolver esses questionamentos se há muita diferença para que haja um equilíbrio para que ninguém se sinta ou mais ou menos dentro de uma sala sempre para tentar deixar todas no mesmo nível sempre procurando engrandecer o crescimento delas como crianças então nesse ambiente aqui são sete salas todas com o mesmo tamanho atualmente em cada sala são 21 crianças mas cada sala dessas aqui comporta até 30 crianças então ele só tem 21 crianças justamente para que as monitoras ou as professoras não se sintam sobrecarregadas com o peso então até para que haja um maior controle entre as crianças para que tenha um atendimento de primazia para esse tipo de situação estou vendo que ali a gente tem um palco né é um palco ali aquele cantinho ali educação infantil é aquele esse palco ele sempre é utilizado quando quando assim se por acaso estiver chovendo muito no lado chovendo muito ou garoando as atividades são feitas dentro desse salão caso não ele é feito fora do salão ou na quadra coberta né ou em alguns ambientes que tem aqui no cantinho do girassol tá mais à frente temos um refeitório queria que vocês dessem uma olhada nele aqui estamos aqui no refeitório né da instituição ele vai falar um pouquinho desse atendimento que é feito aqui para as crianças o tamanho das mesas ele já é adaptado para o tamanho das crianças né então eu desenho na parede é justamente para incentivar ela aos bons hábitos alimentares né a minha cozinha ela é industrial ela faz em torno de 600 refeições dia né isso para atender tanto as crianças de 1 até 3 anos ou de 5 até 15 anos todas elas são quando assim eu tenho uma nutricionista que faz o cardápio tudo balanceado né para que não haja nenhum ninguém coma demais um produto ou menos de um outro sempre são é quando assim sempre pensando no bem alimentar da criança e no para que ter um crescimento adequado para o tamanho dela é tirar uma dúvida aqui as crianças é a partir de que faixa etária e ela fica aqui até que período qual o tempo que ela de permanência dela aqui na instituição bem a no serviço com o que tem como parceria com a Secretaria de Educação são as crianças de 1 até 3 anos na hora que ela termina os 3 anos aí por força de legislação né ela passa para a rede pública nos 4 e 5 anos quando ela estiver no primeiro grau ou no ensino fundamental no primeiro ano do ensino fundamental aí a família pode fazer a inscrição junto ao CRAS e aí ela tem o serviço de apoio complementar aqui que é o serviço de convivência né pra vamos assim desenvolver todas as atividades vamos assim em complementação ao que é ensinado na escola né então é mais um serviço de convivência onde ela aprende a como o próprio nome diz né ter a convivência com mais outras crianças né uma socialização maior pra que haja um maior entendimento né entre elas né e nós sempre participamos dentro do possível né de de alguns campeonatos que são promovidos pelo SESI pra levar as crianças até lá e voltar realizamos passeios né pra conhecimento de museus ou de parques né isso tanto faz tanto pras crianças menores né de um até três anos ou de seis até quinze anos todas elas tem esse tipo de de serviço né então todas eu sempre digo que todas tem que ter o mesmo tipo de atendimento se o pequeno faz um passeio o grande também tem que fazer tá então todas são tratadas da mesma forma e os adolescentes também eles recebem algum tipo de refeição no período que eles estão aqui tem algum lanche pra eles tem algum pessoal colabora aí pra que esses adolescentes também possam estar recebendo alimentos aqui pela instituição é as refeições aqui são praticamente cinco refeições por dia então as crianças de um até três anos elas têm cinco refeições que é o café da manhã quando elas chegam aí elas têm um lanche entre nove e meia dez horas aí tem um almoço aí recebe um lanche e tem uma janta aí elas tomam banho e ficam prontas pra ir pra casa então elas chegam aqui às sete da manhã e às dezessete horas elas estão indo pra suas casas pra quem é do serviço de convivência pras crianças de seis até quinze anos pra essas são servidas três refeições se vem de manhã café lanche e almoço e se elas vêm aqui à tarde almoço lanche e uma janta antes de ir pra casa então isso é muito importante né então a criança ou adolescente ela recebe aqui também uma assistência alimentar e isso é fundamental né pro desenvolvimento da criança e do adolescente então está muito bom viu seu trabalho aqui da instituição nós vamos conhecer mais um pouquinho o que o senhor tem mais pra apresentar aí pra gente bem nós podemos ver algumas salas que são do serviço de convivência né onde que é ensinado dança ou balé ou karatê ou artesanato né nós podemos ver isso aí ou a sala de informática né pra quando assim até pra incentivar pra quem não conhece ainda né só que quando assim no serviço de convivência por enquanto eu tô eu tenho uma fila de espera pra entrar aqui eu não tenho como aumentar a quantidade ainda estamos aqui no centro de convivência né o coordenador geral Marcos vai falar um pouquinho como que funciona esse espaço aqui pra atender as crianças e os adolescentes aqui do centro social vamos aí conhecer um pouquinho aqui do centro de convivência o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo onde assim as crianças que vêm pra cá como a faixa etária é de 6 até 15 anos onde assim eu tenho salas específicas onde assim são crianças até 6 anos é uma sala até 7 ou até 8 tem outra 9 10 em outra pra que não haja um descendente de uma sala um adolescente de 15 com uma criança que está começando o seu desenvolvimento de 6 anos junto com a de 15 que cada uma dentro do do que as do que apregou as crianças o pequeno sempre aprende com o maior então o maior ele já tem um pouquinho mais de expertise já passou por algumas experiências então pra que a própria criança possa fazer o seu desenvolvimento é feita essa separação entre as idades até pra que não haja muita interferência do maior na atitude ou na formação dessa criança que tem 6 7 ou menos anos que ela então pra cada uma dessas salas é atendido a criança de acordo com a sua faixa etária e aí dentro desse prédio aqui nós temos onde é feita as aulas de violão onde é feita as aulas de artesanato onde é feita a aula de dança ou de capoeira onde é feito o reforço escolar na sala externa onde assim nós temos o curso de computação onde eles aprendem a mexer no computador aprendem a procurar alguma informação pela internet pra auxiliar no desenvolvimento dela ou pra que ela possa executar o serviço de sala ou as matérias que ela aprende na sala de aula pra que ela tenha um reforço em cima dessa aí lógico o serviço ou a aula de informática ela tem uma trava então eles não entram em sites que não estão autorizados então ela só tem a procura na sala de informática sobre informações que dizem respeito ao desenvolvimento escolar dela nós temos também uma sala de jogos que fica no lado externo quando assim quando todas as demais estão ocupadas tem mais aquela sala pra o desenvolvimento aí tem bolinha pingue-pongue são essas atividades normais e tem a sala de jogos de mesa isso envolve dominó xadrez algum banco imobiliário por exemplo pra que haja aprenda a brincar de uma forma sadia coleta seletiva quem conhece o que é coleta seletiva? o que é uma coleta seletiva turminha? a tia não ouviu em recolher o lixo e colocar cada uma na sua determinada lixeira agora olha só turminha a tia Val quer explicar pra vocês umas coisinhas olha só esse símbolo bonito tudo bem aqui ó isso é uma seta aqui no meio ó é o nosso planeta e aqui em volta é tudo que a gente distribui por aí e essa seta já está assim ó porque tudo que vai volta se a gente não souber colher e recolher vamos prejudicar o nosso planeta olha só tia Val então isso é o seguinte a tia Val trouxe um rio pra vocês esse rio tá poluído muito olha tem papel tem metal tem plástico e tem o que? o que é que nós vidro pode estar no rio? pode pessoal vamos contar? uma duas três quatro cinco combinado que nós vamos utilizá-las todos os dias? então vocês estão de parabéns muito obrigado agora eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês vamos sentar? olha só turminha a tia Val também trouxe pra vocês uma maquete um rio poluído e nós o encontramos e um rio limpo esse rio limpo tem peixinhos então é daquele jeito que nossa natureza tem que ficar então todo mundo dando joinha combinado turma parabéns muito obrigado por ter vindo aqui ao Via Diaval você quer falar galera continuamos aqui no centro social luterano cantinho do girassol apresentando mais um projeto de empoderamento feminino pra que as mulheres possam se colocar no mercado de trabalho e a coordenadora desse projeto a Patrícia vai estar explicando um pouquinho aqui o que é o projeto costurando novos caminhos e também estamos aqui com o seu Marcos que é o coordenador geral que falou da importância desse projeto aqui na instituição então vou aqui perguntar pra Patrícia o que é o projeto costurando caminhos então o projeto costurando novos caminhos é um projeto em parceria com o instituto cooperfort e temos alguns parceiros também que estão ajudando a gente nessa caminhada o nosso projeto a gente atende atualmente a gente está com 18 mulheres que são da comunidade são mães dos alunos que a gente atende aqui e o nosso intuito com esse projeto é a gente encaminhar essas mulheres pra que elas possam estar gerando renda pro mercado de trabalho pra que elas consigam mesmo se empoderar através do curso o nosso curso não é só de corte e costura a gente fez alinhou junto a B2P que é uma empresa que é parceira também pra estar fazendo empreendedorismo pra estar incentivando elas montando negócio algumas ao decorrer do curso percebemos que elas já trabalham com artesanato e aí a gente entrou em contato com a associação de artesãos que é parceira também da instituição pra que elas fizessem as carteirinhas então no dia 25 agora elas vão estar fazendo as carteirinhas delas de artesãos então também nós queremos saber aqui como que podem ser feitas as doações aqui pro centro social luterano cantinho do girassol e o seu marcos que é o coordenador geral vai falar aqui um pouquinho das doações o que vocês precisam como que essas doações podem ser feitas como podem procurar vocês caso alguém queira contribuir aqui com esse centro social bem as doações quando assim toda instituição filantrópica ela precisa de doações pra se manter ou pra poder atender melhor seus assistidos então se você tiver em casa roupa que você não usa mais se você tiver quando assim quiser fazer a doação em alimentos tá isso aí nós podemos aceitar se quiser trazer aqui pra nós ótimo né se tiver bastante quantidade quiser fazer a doação dela nós podemos programar um dia pra buscar ou a roupa ou o alimento que você tem em casa ou que é de sinal sei lá vamos supor uns 200 quilos de arroz isso aí é o consumo de praticamente uma semana nossa aqui se você tiver isso em casa e quiser doar pra nós nós vamos buscar na sua casa você pode entrar em contato conosco através do telefone fixo que é o 35818098 ou pelo celular do administrativo que é o 984570017 nós podemos aceitar essas doações se você quiser fazer a doação em dinheiro também pode entrar em contato com um desses dois meios e nós fornecemos um recibo da doação tudo bonitinho pra deixar bem caracterizado o recebimento da doação e se precisar nós entregamos também uma cópia da nota com qual for ou com o alimento que foi adquirido com aquele valor isso aí é você que está doando que me disse como é que você quer receber a tua contraprestação isso é o mais interessante para as empresas que tiverem banner ou quiserem doar alguma coisa que seja de maior volume se lá tiver tijolo cimento areia qualquer coisa nesse sentido se nós estivermos fazendo alguma obra e necessitar nós também podemos aceitar esse tipo de doação e o projeto aqui costurando novos caminhos quais são as doações assim para manter esse projeto que é um projeto voltado para o público feminino para que elas tenham uma profissão que elas tenham uma renda extra o que vocês precisam aqui vocês podem pedir aqui para os nossos colaboradores que a tv web estação 26 juntamente com o programa da rede social do instituto nacional dos direitos da criança vai estar colocando no ar esse vídeo então gostaria de saber quais são as doações necessárias para a continuação desse projeto então a gente recebe doações em dinheiro assim como o senhor Marcos havia comentado recebemos tecidos aviamentos os banners porque a gente está com o projeto de fazer bolsas com banners e capa de guarda-chuva que é uma coisa que a gente já vem trabalhando há alguns anos aqui no cantinho do girassol com isso e a gente pretende dar continuidade com isso então a gente está recebendo esse tipo de doação banner as capas de guarda-chuva que tem alguns guarda-chuva quebrados então a gente recebe também para estar fazendo junto com a bolsa e são essas vocês abeamentos 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 então vou perguntar para você depois faz o corte lá é né vou colocar para ela falar então você vai passar as informações para a gente finalizar né Elton aí eu vou perguntar então as pessoas podem te procurar onde essas informações aí para para o pessoal vir procurar aqui né vamos lá vamos aqui saber né onde que essas pessoas podem procurar qual o endereço aqui do do centro social luterano cantinho do girassol aonde funciona aí o projeto né costurando novos caminhos com a coordenadora aqui Patrícia vamos lá Patrícia como que as pessoas podem te encontrar então pode estar vindo aqui até o cantinho do girassol que fica na QNM 30 módulos B e C Ceilândia Norte aqui na via dos bombeiros e antes do projeção então fica assim a localização aqui é fácil né é muito difícil de encontrar aqui não então nós do programa da rede social do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente agradecemos aí o convite viu de estar fazendo aqui essa matéria para mostrar aqui para a comunidade do Distrito Federal da comunidade Celândia né o trabalho que é desenvolvido aqui pelo Centro Social Luterano cantinho do girassol que fica aqui na comunidade Celândia e o Instituto Nacional dos Direitos da Criança agradece a participação de vocês por ter aceito também né que nós viéssemos aqui gravar todo esse trabalho social aqui que é voltado totalmente né para as crianças e adolescentes aqui do Distrito Federal com parceria aí com a Secretaria de Educação Cedeste Schmidt né muitos parceiros também tem o SEIB né o SEIB que participa aqui com vocês e é isso aí então eles estarão aí logo conosco aí ao vivo no programa Rede Social INDCA do Distrito Federal logo nós estaremos anunciando aí vocês poderão lá participar ao vivo né cada um vai poder falar dos projetos aqui nós vamos levar os projetos assim separadamente para explicar para a comunidade né o projeto que tem aqui de fortalecimento de vínculo com a família esse projeto aí no qual a mulher ela sai com uma profissionalização para que ela possa estar também melhorando a sua renda aí no sustento dos seus filhos e é importante sim que a comunidade conheça instituições e projetos como o Centro Social Luterano aqui da Selândia Norte Selândia Norte aqui né da Selândia Norte que é conhecido como Cantinho do Girasol obrigado viu pela participação de vocês e nós aguardamos vocês ao vivo lá na TV Web Estação 26 Obrigada pelo assim por estar participando aqui né por estar conhecendo o cantinho e estar apresentando o cantinho para a comunidade Isso aí agora nós finalizamos e vamos aguardar eles ao vivo aí no programa da Rede Social que vai aos sábados às 11 horas da manhã nós estaremos divulgando aí a presença deles lá no programa da Rede Social do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente ao vivo pela TV Web Estação 26 então no dia do programa vocês curtam compartilhem né e conheçam mais um pouquinho aqui do projeto do Centro Social Luterano Cantinho do Girasol estamos aqui né numa sala com uma parceira Mônica Barcelos que é coach está contribuindo aí com o projeto Costurando Novos Caminhos vamos saber mais informações aqui com a Mônica que é uma mulher empoderada e está aqui né no Centro Luterano também empoderando mulheres mostrando que elas podem ficar mais bonitas que elas também podem fazer parte desse projeto que elas também podem ter novos caminhos aí na vida delas vamos aqui falar um pouquinho com a Mônica Oi Mônica tudo bem prazer estar aqui e ver que você está contribuindo aqui com esse projeto Costurando Novos Caminhos que é muito importante e a Mônica vai nos informar um pouquinho aqui né o porquê que ela está aqui como parceira porquê que a Mônica também abraça essa causa né Mônica muito obrigada e vamos aqui passar algumas informações importantes para o nosso público aí do Instituto Nacional dos Direitos da Criança do Adolescente do Programa Rede Social do Instituto Nacional e da TV Web Estação 26 parceira aqui com esse projeto Costurando Novos Caminhos Boa tarde parabéns a Ceilândia por esse projeto que está acontecendo aqui no Centro Social Luterano parabéns aos organizadores aqui do Cantinho do Girassol eu acho que é uma uma iniciativa muito bacana junto à comunidade e quando eu conheci o projeto fui convidada a vir como parceira foi muito bacana e fiquei muito feliz no primeiro momento eu como escritora e trabalho com projetos femininos vi gostei do que eu vi um trabalho com muita seriedade e agora nós voltamos falando sobre autoestima dessa mulher na próxima semana agora iniciando novembro elas vão estar concluindo o curso do projeto que é oferecido junto à comunidade e elas têm que estar lindas e belas né e hoje com a maquiagem da Mary Kay a gente consegue fazer essa abordagem que a Mary Kay é uma empresa que ela tem 54 anos no mercado e desde então vem trabalhando esse empoderamento da mulher o empreendedorismo e essa mulher que ela é dona da sua autoestima ela consegue construir uma apresentação digna do que ela merece então é fundamental que a mulher se conheça não é Mônica não somente ela vai estar fazendo um curso de corte e costura onde ela vai se empoderar no mercado de trabalho mas também a apresentação a apresentação que essa mulher vai fazer ela atender os seus clientes é isso mesmo Kátia porque uma das coisas que a gente fala no empoderamento feminino é a questão dessa autonomia da geração de renda então essa mulher muitas das vezes ela é rimo de família e ela é o viés principal dessa renda essa parte econômica dessa família só que essa mulher ela não pode se esquecer quando ela vai para o mercado de trabalho elas tem que estar lindas se vocês puderem ver elas já estão totalmente transformadas aqui e a Mary Kay ela trabalha essa questão dessa autonomia nós fazemos essa introdução do que é uma pele bem cuidada uma maquiagem bonita mas elas são autônomas e elas próprias que constroem essa automaquiagem delas é isso daí isso aí então projeto costurando novos caminhos você que quiser conhecer o projeto pode procurar aqui o centro luterano cantinho do girassol no qual já foi divulgado o endereço vai estar passando no vídeo as informações como colaborar financeiramente como colaborar para que essas mulheres possam ter continuidade nesse curso então aqui é um centro de assistência social onde a colaboração a parceria é fundamental e eu te agradeço viu Mônica pela participação e esperamos a Mônica de volta lá na TV Web Estação 26 no programa da rede social e também nós temos lá o programa Mulheres em Foco viu meninas então nós também estaremos aí parceiras aí desse empoderamento dessas mulheres aí nesse projeto aí costurando novos caminhos a melhor programação se lidar e aí Obrigado.